Já faz algum tempo que eu queria te contar Tentei te esquecer, mas quem sou eu pra minha mãe? Até pros meus sonhos eu pedi pra você voltar Tudo que eu penso e faço me levam pra onde você está Sei muito bem que eu devia parar Me libertar de você pra nunca mais voltar Problema que você mente bem Ferroniamente riu meu coração Como você não há ninguém Se o bicho é a luz, a escuridão Como é que eu vou viver assim? Sem ter você aqui dentro de mim Essa dor só vai passar Quando de novo em você sentar Ah, 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 ah Me libertar de você Pra nunca mais voltar Problema que semente vem Fenôneamente riu meu coração Como você não há ninguém Seu beijo é a luz da escuridão Como é que eu vou viver assim Sem ter você aqui dentro de mim Essa dor só vai passar Quando de novo em você sentar Problema que semente vem Fenôneamente riu meu coração Como você não há ninguém Seu beijo é a luz da escuridão Como é que eu vou viver assim Sem ter você aqui, aqui, aqui dentro de mim Essa dor só vai passar Quando de novo em você sentar Quando de novo em você sentar Quando de novo em você sentar